Fala rapaziada, aqui é o Fael e eu tô aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje basicamente eu vou estar refazendo aquele vídeo lá onde eu fiz mostrando todo o meu setup, tá ligado? Onde eu mostrei lá tudo que eu tenho, que eu uso pra produzir, tá ligado? Só que agora eu comprei uma coisinha nova e assim, eu tava parando pra pensar E eu acabei montando um setup assim com a melhor configuração e mais barata possível, mano Pra quem já procurou, pra quem já tem acessórios de música, equipamentos de música Você sabe o quão caro é, muito caro, é tipo muito caro mesmo Então eu vou estar passando toda a minha configuração aqui com os preços todos atualizados E no final eu vou estar passando o preço total, de quanto custa pra você montar um setup Desse jeito, não desse jeito, mano, porque eu vou estar falando apenas dos equipamentos Dos acessórios musicais, tá ligado? Não os principais Eu não vou falar, tipo, da minha cadeira, não vou falar do meu teclado, do meu monitor, do meu computador, tá ligado? Porque isso são coisas muito relativas, são meio que variantes desse setup aqui Igual o meu computador eu uso pra jogar, como eu já expliquei lá na última vez No último vídeo, né? Esse computador aqui eu uso ele pra jogar, inclusive tem um livro aqui, ó Esse aqui é do bom, rapaz Então, mas continuando, eu uso esse computador aqui pra jogar, mano E por ele ser um computador gamer, ele sai muito caro O PC gamer é caro, principalmente nos dias de hoje, tá muito caro Então, você não precisa de um PC gamer pra produzir Você só precisa de um computadorzinho da horinha Você não vai precisar pagar o que eu paguei, você pode pagar muito mais barato Por isso que ele é uma variante também, igual monitor Monitor é uma variante Você pode usar qualquer monitor, teclado, mouse, pode ser qualquer mouse, cadeira Pode tentar no chão se tu quiser Então, são tudo variantes, tá ligado? Os restos aqui que eu vou mostrar são só os equipamentos de música Que eu uso pra produzir música E como eu disse, né? Acabou saindo um setup muito barato Esse setup saiu muito barato, mano Até os dias de hoje, ele é o melhor setup Assim, custo-benefício que eu posso estar falando Porque ele é muito barato e bom, mano Tem uma qualidade ótima Então, primeiramente que ela tá falando das caixinhas, né? Que são da Edifier O modelo é Edifier R1000T4, se eu não me engano Essas caixinhas aqui, eu paguei barato nela Porque eu comprei ela antes da alta do dólar Na verdade, dólar tava começando a subir quando eu comprei ela, tá ligado? Eu paguei 500 reais nela Hoje ela tá custando 700 reais Eu dei uma pesquisada aqui na internet Eu consegui encontrar ela de até 700 reais aqui, como vocês podem ver Antes de eu pesquisar, eu queria estar mostrando aqui que eu tenho um curso, mano Eu tenho um curso de produção musical Onde você vai aprender a produzir músicas com o seu celular Eu ensino tudo direitinho, tudo passo a passo, cara Do básico ao avançado Como que faz pra você produzir músicas pelo celular Produzir beats, produzir o que for, mano Lá no curso eu te ensino tudo do básico ao avançado Pra quem não sabe nada de música Aprender tudo Conseguir fazer tudo direitinho, sem nenhuma complicação E o melhor disso, mano O melhor disso é o valor O valor tá saindo muito barato Esse curso tá indo de R$99,90 por apenas R$29,90, mano Então dá uma conferida aí, aproveita Dá uma olhada lá no site Ver se ainda tá na promoção, tá ligado? Mas aproveita que esse tempo aqui é por tempo limitado Então, ó, vai aqui no site Clique se inscrever e já garante a sua vaga Então, rapaziada Voltando a falar sobre as caixinhas Tá aqui, ó Esse modelo lá minha, ó É de Fire 1000 T4 Eu comprei a modelo cor de madeira, tá ligado? Mas tem o modelo da cor preta também Você escolhe qual dos dois você quer Como vocês podem ver aqui A questão de preço Você encontra ele de R$700 no site oficial da Edifier Que é a dona, né? A criadora Também tem no Mercalivre aqui, ó R$800, tem de R$769 Mas o preço é esse, mano O mais barato que você vai encontrar Vai ser no site da Edifier Que você encontra aqui por R$700, tá ligado? Ó, R$700, o frete é grátis Se eu não me engano Mas eu também não vou estar computando o frete aqui Porque o frete vai variar de onde você mora Mas aqui, esse é o preço dela R$700, mano E pode ter certeza que é uma caixinha que vale muito a pena Outra coisa também aqui é o meu microfone, mano Eu não tô com aquele microfone ali, ó Tá ligado? Porque esse aqui é o microfone que eu uso Que é esse Novik aqui, ó FNK-02U Ele é um fone USB, tá ligado? Ele é um fone ótimo, mano Só que ele é bem, assim Caro, tá ligado? Comparado com o que eu tenho aqui agora Que é o PM800 Eu comprei um PM800 Que é pra eu poder estar gravando vídeo pra vocês Eu vou estar trazendo mais vídeos com ele Fazendo comparação Mostrando, né? Como é que ele realmente é a qualidade dele Porque, né? É o microfone mais barato do mercado, mano É o PM800 Tá saindo o microfone mais barato do mercado Esse mesmo que eu comprei Por R$80, o kit todo, ó Eu comprei essa aranhinha aqui Esse trem aqui, tá ligado? Essa espuminha que você coloca em cima O microfone O cabo, tá ligado? Esse aqui é o cabo do outro microfone Mas tem um cabo do PM800 Ele vem nessa caixinha aqui, ó Claro que é uma caixinha bem em baela Mas tipo, vem todo o kit aqui, ó Você pode ver Vem todo o kit aqui junto com ele Por R$80, só o microfone Comprando no AliExpress Encontra ele de R$50, então Vindo aqui, ó Vou pesquisar aqui em BM800 Aqui, ó, mano Você consegue encontrar ele na Shopee Por R$46, mano R$46, pra quem tá começando, mano O BM800 vai trazer uma qualidade legal Mais pra frente eu vou estar fazendo uns vídeos Mostrando ele A qualidade dele Fazendo alguns testes Bem na prática mesmo Alguma comparação E continuando aqui com o vídeo Uma coisa que você precisa saber Uma coisa que você precisa ter Antes de ter o microfone Que é o que sai um pouquinho mais caro, mano É uma interface de áudio Uma interface de áudio Ela é fundamental pra um setup, mano Uma coisa assim que eu pensava Eu não vou mentir No início eu pensava bem assim Ah, interface de áudio É porque a interface de áudio Hoje tá saindo um pouco caro, mano Mas eu pensava Ah, dá pra usar no computador Porque o computador Ele tem uma placa de áudio Que legal? Na maioria dos computadores Vem com placa de áudio Minha placa mãe dele Com placa de áudio Só que essa placa de áudio Não tem muita qualidade Não consegue alimentar Um microfone desse, tá ligado? Um microfone desse Requer uma entrada Phantom Power Que é uma entrada de 48 volts Coisa que essa minha interface tem E essa minha interface aqui É uma interface da Arcano Marcano OD1 Cara, essa interface aqui Ela é muito boa, mano Ela é ótima Ela eu testei aqui com o BM800 No vídeo lá que eu vou mostrar o BM800 Eu vou estar testando ele Nessa interface aqui Bem direitinho Ela é uma interface ótima, mano Basicamente o que uma interface Vai fazer Ela vai fazer a mesma coisa Que a placa de som do seu computador Ela vai processar todo o áudio Do seu computador Então aqui, ó Ela é ligada lá no computador Então todo som que vem do meu computador Vai pra ela E todo som que entra aqui Do microfone, por exemplo Vai pro computador Tudo processado aqui, ó Nessa interfacezinha E tipo, ela melhora a qualidade muito Muito do microfone E vindo do computador Pra interface Ela já melhora Então ela distribui aqui, ó Aqui eu regulo O volume dos monitores, né? Das caixas de som Aqui eu regulo o volume do fone Que já já eu vou estar mostrando aqui pra vocês Aqui o volume geral Aqui eu posso estar ligando Ó, aqui tá Eu posso estar ligando O violão bem aqui Ou então o microfone Que seja P10 Aqui no mic também Eu posso estar ligando o microfone Controlando o ganho aqui Do microfone por aqui E tipo, realmente É uma interface bem completa, mano Quando eu peguei ela assim Pela primeira vez Eu já mudei minha concepção Sobre interface E quando eu testei Esse microfone aqui Direto no computador E direto na interface Cara, muda completamente Vamos ver quanto é que tá Essa aqui é a interface É, hoje ela tem que Ela tá até mais barata Você consegue encontrar Ela mais barata aqui, ó Na Shopee, mano Na Shopee você consegue Até frete grátis, tá ligado? Na Shopee o que não falta É frete grátis Mas tem aqui, ó R$339, R$340 Você consegue encontrar Essa interface aqui na Shopee E tipo, como eu disse Esse é o setup mais barato E mais custo-benefício Que você vai poder montar, mano Então, se essa placa Que é a mais barata Tá custando R$340, R$350 Pode ter certeza Que as outras estão Bem mais caras Por exemplo, a FoxWrite A FoxWrite é uma das Uma das placas mais usadas Uma das interfaces mais usadas Antes do dólar aumentar Ela tava bem baratinha Você encontrava de R$700 Até R$500 Uma escada de FoxWrite, né? Hoje ela tá R$1.700 R$2.000 e poucos reais Então, essa interface De R$350 É das básicas, tá ligado? E como eu disse Eu uso ela na prática E ela traz muita qualidade Então, é uma coisa assim Que realmente vale a pena Você comprar E a última coisa Que eu queria estar mostrando Aqui do meu setup, né? Já mostrei as minhas caixinhas A minha interface O microfone E eu queria estar mostrando agora O meu fone de referência Esse fone aqui Ele é um dos mais baratos Que você vai encontrar, mano Se eu não me engano Se não for o mais barato Porque a qualidade dele é ótima A qualidade dele é ótima Só tem um probleminha, tá ligado? Aqui eu falei que você Vai precisar de uma interface Se for pra conectar apenas o microfone Mas eu acho que são de caso São de caso Porque eu comprei esse fone de ouvido aqui E eu usava ele ligado direto no computador Lembra, né? Que eu não tinha interface Então eu ligava direto no computador E o áudio dele direto no computador Era uma bosta, mano O áudio dele no computador Era horrível Porém, quando eu pluguei na placa de áudio Melhorou 100% Então, por isso que eu falo, tá ligado? A interface é muito boa, mano Pra você Se você só vai fazer bits Vai depender muito mais Do fone que você vai ter, tá ligado? Mas aqui, de geral Esse fone tem uma qualidade muito boa Ele faz o papel Que o fone de referência tem que fazer Que é entregar todas as frequências E hoje, mano Esse fone aqui Ele tá saindo Por média de 200 reais, mano Vou tá pesquisando aqui sobre ele Ah, e o modelo dele É um Samsung SR850 Eu vou tá pesquisando aqui os preços Aqui, ó Você encontra ele no mercado livre De 269 reais Você comprando no AliExpress Você encontra ele de 140 reais Mas só que no AliExpress Pra quem não sabe Você compra da China Então demora um pouquinho pra entregar Mas se você não tiver problema De entregar, tá ligado? Não tiver problema aí Que esperar 140 reais, mano Você tá comprando importado Mas é 140 reais Bem mais barato, tá ligado? Então, assim De equipamentos de áudio É isso Esses são todos os equipamentos de áudio Que eu tenho aqui Todo o meu setup de áudio É esse aqui, tá ligado? O resto são variantes O computador que você vai usar É variante, tá ligado? Vai depender Pode ser qualquer computador Que você tiver aí Agora a gente vai tá fazendo Um cálculo aqui O cálculo de cada uma das coisas Tá ligado? Pra ver quanto que sai tudo isso Pra se sai realmente barato Eu tô aqui agora Com a minha calculadora aberta A gente vai tá fazendo aqui O cálculo Vamos começar aqui na ordem, né? Pelas minhas caixinhas da Edify Pelas caixinhas da Edify Na verdade Como vocês viram lá As caixinhas estão saindo Por 700 reais Num site da Edify Com frete grátis Então não me engano Não sei se tá tendo ainda Mas lá é frete grátis Mas aqui 700 reais Mais o microfone, né? Que é o BM800 Você consegue encontrar Ele até 50 reais Na Shopee Lá é 46 Mas eu vou tá arredondando bem aqui Eu vou tá deixando 50 Então 700 mais 50 Deu 750 reais A caixa de som E o microfone Mais a interface de áudio Que você vai precisar Pra usar com o microfone Vamos colocar aqui Mais 340, né? Que a gente conseguiu encontrar Lá na Shopee Nessa interface 1.090 1.090 aqui Esses três acessórios E por último O fone, mano O fone lá Que você consegue encontrar aqui, ó Que eu até mostrei 140 reais no AliExpress Então 190 mais 140 reais 1.230 reais, mano 1.230 reais Todo esse equipamento de som Então, resumindo Se você tem um notebook Se você tem um notebook Seja do seu pai Seja da sua tia Seja quem for Você vai precisar de 1.230 reais Pra comprar todos esses equipamentos aqui E começar o seu home studio, tá ligado? Você não precisa de muito E é exatamente isso que eu prego aqui sempre, mano Você não precisa de muito Pra começar a produzir Você precisa de poucos equipamentos Como vocês podem ver aqui Realmente na prática Eu produzo muito bem com isso aqui Nem penso em trocar Se eu quero trocar Esses monitores Pra um monitor de referência É luxo Praticamente luxo, tá ligado? Porque eu não tenho necessidade Dá pra você produzir Com o que você tiver, mano Se você tá planejando Comprar um computador Dá pra você continuar Produzindo pelo celular E no curso Eu te ensino isso Como que você produz As suas músicas pelo celular Produtor mobile Curso completo São 86 aulas, mano E esse curso Todo mundo que comprou gostou Então é uma ótima oportunidade Pra você Que ainda não começou a produzir Pra você que já produz Isso pelo celular Não perca seu tempo, mano Vai lá no site Tá no primeiro link Da descrição Então é isso aí, rapaziada Espero que você tenha gostado Se você curtiu Já deixa seu like aí embaixo Deixa seu like, na moral Vai tá ajudando demais, mano Se inscreva no canal Que é pra não perder nenhum vídeo Isso vai tá ajudando demais E aí sim, rapaziada É nóis Falou falo falo Falou falo